Olá, tudo bem? Meu nome é Nelson, talvez melhor conhecido como Professor Nelson, pelo menos no Brasil. Há mais de 20 anos eu tenho tido o grande prazer de ensinar inglês para brasileiros. Quero fazer um convite rapidamente aqui para você. Vem estudar inglês comigo. Eu fiz uma parceria através da rede pedagógica e nós iremos ajudar você a aprender inglês, ser fluente, começando o nível básico, terminando com o nível proficiente. Você irá aprender a falar, ler, escrever e ouvir. E no final do curso você vai ter a oportunidade de comunicar em situações profissionais e cotidianas também. Aguardo você na sala!